Oi, eu sou o Prus. E aí pessoal, beleza? Vamos aqui no Resident. Vou ensinar a vocês como pegar a Bazuca Infinita. Então pessoal, quando a gente zera o jogo, a loja é liberada. E a gente tem vários objetivos para fazer, aí você ganha ponto a cada objetivo feito. E a Bazuca, como sempre, é mais cara. Ela precisa de 62 mil pontos. Objetivos são como matar mil inimigos, matar inimigos usando espingarda. Eu vou mostrar para vocês os registros aqui mais para frente. Eu já vou comprar de cara a Bazuca, que é mais forte. Tem várias armas aí. Assim que vocês zera o jogo, vocês vão lá nos bônus e vai estar lá a loja, beleza? Vou mostrar para vocês aqui a loja. Aí está aqui todos os objetivos que vocês precisam fazer. Tem um cenário que, lá no hospital, que vem zumbis infinitamente. Aí lá que a gente vai pegar aí os pontos para poder comprar a Bazuca, beleza? Está aí todos os requisitos para vocês fazerem. É só vocês darem uma olhadinha aí. E aí E aí Então, vamos lá. Pessoal, pessoal, aqui no hospital, logo após a gente curar a Jill, o Carlos tem que proteger o hospital. E tem na última parte aqui, a gente pode matar esses zumbis aí infinitamente. Até, tipo, até a nossa munição acabar, né? Se a gente não pegar a bomba e pôr na pilastra, não para de vir zumbi. Então, vocês fazem o seguinte, acabou a munição, é só vocês morrerem aí para o zumbi e continuar do checkpoint, beleza? Aí vocês vão pegar o requisito lá de matar mil inimigos, matar inimigos usando a metralhadora, usando pistolinha. E vocês vão somar os pontos para poder comprar a Bazuca. Assim que você morrer, alterem o modo para o fácil, beleza? Beleza! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.